Olá, formado em produção editorial pela Universidade Aembi Morumbi, é mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e pós-graduado em globalização e cultura pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Fotojornalista, trabalhou nos jornais Diário Popular e Diário de São Paulo. Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, desde 2003, em especial nas disciplinas que envolvem fotografia, desenvolve pesquisas na área de comunicação, antropologia visual e espeleologia. O convidado de hoje para o projeto Memória, 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie, é o professor Manuel Nascimento. Olá, Manuel, seja muito bem-vindo. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. Então, a gente vai começar te perguntando da onde que surgiu essa paixão por comunicação, em especial por fotografia? Perfeito. Eu sou formado em produção editorial e desde o começo da faculdade eu me interessei já pela imagem em si, né? E aí eu fiz fotografia no Senac. A partir do curso de fotografia no Senac, eu fui migrando para o lado mais humano, mais da antropologia mesmo, né? E aí iniciei meus trabalhos em jornal. Então, comecei trabalhando primeiro no jornal de bairro, depois passei para o jornal Diário Popular e que hoje virou o Jornal Diário de São Paulo, né? E você saiu desses jornais e foi dar aula? É, foi uma transição suave, né? Porque como hoje o ministro é disciplina de fotojornalismo, não existe no Brasil uma faculdade de fotojornalismo. É uma profissão, né? Que está contida no curso de jornalismo. Então, eu comecei como fotojornalista, nesse momento estava no jornal Diário Popular e aí precisava de um professor de fotojornalismo, primeiro na metodista. Então, eu comecei primeiro na metodista e depois eu vim para o Mackenzie como fotojornalista. E como que foi vir para o Mackenzie, essa experiência de chegar aqui? É, o que é legal aqui do Mackenzie é a estrutura aqui, né? Equipamentos, os professores, né? Então, eu fui muito bem recepcionado, isso foi muito interessante. O que me impressionou aqui foi o tamanho do campus, né? Os alunos são maravilhosos aqui, eles têm um grande interesse pela foto, né? Isso me encantou muito, né? Aí, já então perguntando sobre os alunos, como é que é a sua relação com eles aqui dentro? Ah, muito afetuosa, assim. Eu acho que os alunos, assim, gosto muito aqui dos alunos, tem uma relação muito boa com eles, né? E como eu dou aula no primeiro e segundo semestre, é meio que uma transição do colégio para a faculdade. Então, é meio que um acolhimento, né? E a fotografia é uma coisa interessante, então isso me aproxima muito dos alunos, né? Eu acho muito interessante isso. E além da sua relação com os alunos, a gente viu que você está desde 2003 aqui no Mackenzie, é bastante tempo, né? É verdade, é bastante tempo. O que é que explica essa vontade de continuar dando aula aqui? Veja só, a minha disciplina não se restringe só à sala de aula, né? Eu tenho alguns projetos de pesquisa, né? Muitos voltados para fotografia e imagem. Agora mesmo eu estou começando um novo projeto, né? Que envolve poesia e imagem, justamente com a linguagem dos sinais, libras. Então, tentar trazer a fotografia também para um outro público, né? Então, isso, o Mackenzie, dá total abertura para esses novos projetos, né? Você consegue mostrar um olhar diferente, não só teórico, né? Para os alunos. É, exatamente. E a fotografia, ela está presente nas nossas vidas, né? A imagem em si, hoje com o Instagram, por exemplo, então, e a minha aula, ela teve que mudar um pouco, né? Então, daquele fotojornalismo, hot news, né? O jornalismo hard news, você vai migrando porque essa notícia nós já não conseguimos mais fazer. Sim. Então, nós temos que mudar. Houve uma migração da imagem, né? Então, ao mesmo tempo que eu faço uma foto para um evento, essa mesma foto tem que pensar ela no Instagram, no Facebook e nas mídias sociais, né? É uma multiplataforma hoje em dia, né? Multiplataforma. E a fotografia também pensa nisso. Vocês abordam isso nas aulas, né? Exatamente. A gente faz com que o aluno, no momento que ele faz uma foto pensando no jornal impresso, ele também já tem que pensar no Facebook, no Instagram e nas novas mídias agora que estão surgindo. Por exemplo, o TikTok que pega muito a questão do vídeo, né? Então, isso a gente já pensa um pouco nisso também, né? E eu vi aqui que você tem interesse pela área de espeleologia, que estuda a formação das cavernas. Esse interesse se dá pelo local que você nasceu? É, exatamente. Eu nasci na região do Vale do Ribeiro, na cidade de Apiaí. Lá é uma região que tem muitas cavernas, né? Então, é muito próximo, assim, cavernas e mineração. Eles caminham juntos, né? Normalmente, às vezes, no momento de uma mineração, você se depara com uma caverna e a mineração para. Então, boa parte da minha família trabalha com a mineração e eu me empolguei pelo lado da espeleologia, em especial a espeleofotografia, que são fotografias em cavernas, né? Primeiro a espeleologia, depois você vê a necessidade de registrar esse tipo de formação, né? Ah, entendi. Interessante. Diferente. Muito legal, muito interessante. E sobre aqui a infraestrutura que o Mackenzie oferece para os alunos, o que você acha que é diferencial para o mercado de trabalho? Olha, aqui no Mackenzie a gente consegue acompanhar o que está chegando no mercado de novo. Então, em termos não só em equipamentos, mas também de linguagem, né? Então, nós temos modernos estúdios de fotografia, né? Modernos equipamentos e a introdução de novas linguagens, né? No momento que, por exemplo, o Mackenzie me dá a oportunidade para fazer um projeto de leitura de poesia, né? Que vai atender o surdo ouvinte, né? Que é aquele surdo que ouve um pouco e aquele que não ouve, né? E você consegue, então, ampliar um pouco mais a mistura de texto e imagem. A fotografia é um texto. Sim, com certeza. Então, o nosso papo vai continuar no próximo bloco, tá bom? Vamos continuar falando isso no próximo bloco. O Projeto Memória volta já! O Projeto Memória O Projeto Memória está de volta. Ao meu lado, o professor Manuel Nascimento. Então, Manuel, a gente estava falando no último bloco sobre a infraestrutura que o Mackenzie dá para os alunos para o mercado de trabalho. Bom, com isso, qual que você acha que é o diferencial do aluno que sai formado aqui para chegar nesse mercado que é muito difícil? Perfeito. Realmente, o mercado de trabalho, ele vem passando por algumas mudanças nesses últimos anos, né? Desde 2000, com a chegada da câmera digital, né? Essa mudança já foi muito estrutural. Aqui no Mackenzie, nós conseguimos acompanhar isso, né? A partir de 2007, mais ou menos, fizemos toda a migração do sistema analógico para o sistema digital. Então, antigamente, tinha grandes câmeras de revelação de filme, né? Hoje, nós não temos mais isso. Nós trocamos o laboratório de fotografia de filme, né? Analógico, pelo laboratório de fotografia digital. E com isso, então, nós temos aqui uma grande estrutura. São mais de 70 câmeras de vídeo, né? Isso faz com que o aluno já se adapte à nova linguagem da videofotografia. Sim, a gente vê que esse mercado, ele também está mudando muito rápido. E, ao mesmo tempo que a gente consegue se inserir mais, é mais difícil você se destacar. O que você acha sobre isso para o mercado de fotojornalismo? Para quem quer seguir? Sim, o mercado de fotojornalismo hoje, além da fotografia de rua, né? Fotografia de moda, também é obrigação do fotógrafo fazer vídeo. Então, o nosso aluno aqui, ele sai preparado para fazer um bom vídeo. Veja bem, fazer um bom vídeo não é aprender a filmar só. E sim, fazer um bom roteiro. Necessariamente, às vezes, o aluno não precisa escrever o roteiro, mas ele tem que ter na cabeça dele montado um roteiro. Por exemplo, um evento, né? Um casamento. Às vezes, você vai fotografar um casamento. Tudo bem, não é jornalismo, não é notícia. Mas a noiva, ela quer uma linguagem do fotojornalismo. E o que é a linguagem do fotojornalismo? Em primeiro momento, é a indiferença do sujeito fotografado. Ou seja, a noiva, ela pede uma imagem onde ela não esteja olhando para a câmera. Sim. E aí, quando você vai analisar uma linguagem do fotojornalismo, hard news, no jornal, ou em uma outra plataforma, em primeiro momento, você vai observar se o entrevistado estava olhando para o fotógrafo. Essa indiferença de ele não olhar para a câmera quase que referenda que é um fotojornalismo. Então, nós temos que... Eu tento mostrar para o aluno a diferença da indiferença do sujeito fotografado quando ele não percebe a presença do fotógrafo e quando isso é preparado como numa foto de casamento ou num evento que, às vezes, você tem que passar desapercebido pela festa. Isso é a linguagem do fotojornalismo. E para os profissionais que querem seguir outras áreas do jornalismo, talvez um pouco mais tradicionais, qual que você acha ser a importância de saber sobre fotografia? Olha, mesmo que o profissional não queira ser um fotógrafo, né? É importante ele saber como é que a fotografia funciona. Isso desde a época de filme até hoje. Ele vai saber pedir uma foto corretamente. Ele vai saber agendar uma foto corretamente. Então, a nossa intenção não é só formar fotojornalistas, né? E sim, formar um profissional completo, onde mesmo que ele não vá atuar na área de imagem, a imagem é um grande apoio para o material dele. Um texto bem escrito vai ter muito mais sucesso se tiver uma boa foto. Então, uma matéria bem feita, ela vai ter muito mais sucesso se ela vem seguida de um bom vídeo, respeitando toda a questão da linguagem e a questão técnica, que é diafragma, obturador, ISO, enquadramento, tudo isso, né? E esse mercado, você enxerga ainda alguma diferença entre homens e mulheres atuando? Se sim, qual que é essa diferença? Olha, esse mercado nunca teve uma diferença entre homem e mulher, né? Mesmo na época do jornal, que eu atuava muito forte, nós tivemos grandes mulheres fotógrafas. Você tem a Ilhara Andrade, você tem muitos nomes aí da fotografia, né? Que são importantes, sempre foram e estão aí. Então, o mercado de trabalho, inclusive, é um bom mercado para a mulher, né? Ela se sente muito valorizada na fotografia, né? Então, a questão estética e a área de vídeo, por exemplo, ainda não é muito forte aqui para a mulher. Mas nos Estados Unidos, não. Lá já era. Já é muito forte, né? Mas basta descobrir o mercado. Isso é muito tranquilo, assim, né? Eu acho que é um mercado muito forte para qualquer um, né? O mercado exige bastante conhecimento técnico. A foto não é fácil, né? Às vezes a pessoa se ilude, faz uma boa foto no celular e acha que já é fotógrafo. Não, fotografia exige muito conhecimento, estudar, como eu disse lá antes, fotografia é um texto. Então, você tem que saber escrever a fotografia. Falar muito por uma fotografia, né? Fala, exatamente. Agora, você tem que entender que a minha fotografia posta, ela depende muito do leitor. Então, eu tenho que entender quem é o leitor dessa foto. Será que ele vai entender essa foto? E se ele não entende essa foto, o problema não é do leitor. O problema sou eu. Eu que não estou tentando, não estou conseguindo traduzir para o meu leitor esse texto que é a imagem fotográfica. Entendi. E o futuro do jornalismo, com todas essas mudanças, as tecnologias que estão vindo, o que você acha que vai ser do jornalismo daqui a alguns anos? Olha, veja bem, com todas essas mudanças que estão acontecendo, uma coisa que não pode deixar de existir, que é a apuração. A apuração, ela evita um monte de erro. Então, ela pode migrar para qualquer lugar. Se for bem apurado, o jornalismo vai continuar existindo. Essas fake news que existem, ou seja, as notícias falsas, são em grande medida por falta de apuração. A pessoa não tem vontade de sair do seu aconchego e checar o que está acontecendo. Por exemplo, tem um trânsito, sequestro, andamento, qualquer coisa. Vamos lá checar onde é isso e tal. E simplesmente sentar no computador e continuar repercutindo isso, sem ir lá na frente apurar. Sim. Então, Manuel, eu queria agradecer você pela sua presença no programa. Foi incrível poder conhecer um pouco mais sobre a sua história. Eu é que agradeço. Sucesso. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência. Até o próximo episódio do Projeto Memória, 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie. E a você que nos acompanhou, 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie.